Pois é, pão, bora alinhar isso aí pra gente tá, né, aparecendo mais aqui no programa, até porque tem muita coisa aqui fora também pra gente mostrar, né, coisas que acontecem aqui também, né, não só aconteceu não, mas vamos lá. Prescou agora. Se você, Luiz, partir dessa pra melhor, eu só quero enterrar o meu pedaço, se preocupe não que eu vou tá ali, viu, dando as minhas condemências, viu. Mas olha, o caso aconteceu no início desse mês, o homem estava assaltando E não, simplesmente, estupro, você fez a autorização da mulher, é caracterizado estupro, e o foi que deu? Prisão. Além dele, houve resistência na hora, o tio dele também foi conduzido, e outra prisão relacionada a não esse caso, mas a uma receptação, também veio junto. Então, três conduções, e uma delas, o caso do estupro. Detalhes você acompanha aqui, onde? Hoje, no pipoco de audiência, no número 1, o MN, aconteceu, ô, 40 graus. Três prisões foram realizadas pelos policiais do 11º Distrito Policial, com apoio do FEISP. Um dos conduzidos, é conhecido da parte da polícia, por praticar assaltos e estupros. É o Micael Ferreira Oliveira. Nós estamos acompanhando a chegada dele, e mais um parente, que dificultou também a sua vinda para a delegacia. Segundo o policial, houve uma resistência. E o outro, que também chegou aqui junto com eles, é acusado por receptação. O primeiro conduzido é justamente aquele estuprador, que nós o consideramos como um estuprador em sério. Conseguimos, logo no início da investigação, identificar duas vítimas de estupro e uma terceira de assalto. Então, o modo desoperante dele era, primeiro, assaltar as vítimas, entre 6 e 7 horas da manhã, roubar o aparelho celular e, posteriormente, realizar o ato do estupro. Inclusive, temos total disposição e interesse na divulgação da imagem, do rosto dele, a fim de que outras vítimas possam o identificar e procurar o desse primeiro distrito policial. Nas imagens divulgadas da ação criminosa do Micael, é possível ver a ação delituosa. E, a partir dali, as prisões foram realizadas pelos policiais do distrito, onde o delegado Samuel é responsável, e a prisão agora concluída e a condução também. E todos ficarão aqui à disposição para que sejam tomadas as providências cabíveis. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. Ivan Lima trazendo as informações das ruas da nossa capital, diretamente da nossa Zona Nervosa, Ivan. Exatamente, aqui na Zona Nervosa, muita movimentação na tarde de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais casos. E outra coisa, detalhe, a polícia principalmente está nas ruas fazendo abordagens e trazendo pessoas que estão cometendo o crime. Para você ter uma ideia, teve o que foi preso na sexta, foi posto de liberdade de hoje, umas 9 horas da manhã, volta de 9, 10 horas da manhã. E quando foi agora por volta das 4 horas, foi preso novamente, roubando no centro. Aí, meu amigo, é daqui a pouquinho você vai ver mais detalhes no número 1. Tá certo, Ivanzinho, qualquer coisa chama a gente aí, mais uma vez, ao vivasso. Master Frios, o Piauí já conhece.